A Ilha do Maio é palco de 10 a 12 de novembro da terceira edição do Fórum Nacional da Juventude, que este ano acontece sob o lema Reconstruir com Maior Equidade no Pós-Pandemia com a Juventude. Participam no evento cerca de 120 jovens de todos os municípios do país e representantes da diáspora. Este fórum que já foi na sua terceira edição é executado pelo Instituto do Desbordo e da Juventude e surge na perspetiva de promover uma melhor participação e engajamento dos jovens no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Participam jovens de todos os municípios do país, inclusive representantes da diáspora, que durante três dias vão debater um conjunto de temas de atualidade ligados à camada jovem. O primeiro momento foi dos discursos e Vani Fernandes pronunciou em nome dos jovens maianças. Sintam-se em casa, porque nós os maianças estamos de braços abertos e com enorme prazer e satisfação em recebê-los. E ao fazer as honras da casa, o Edil Miguel Silva Rosa assegurou que esta é mais uma atividade que leva ao maio a uma posição extremamente privilegiada. Por isso, agradeceu pela escolha. O terceiro Fórum Nacional da Juventude e a escolha da cidade do Porto Inglês ocorre num momento particular porque passa a Ilha do Maio. Uma ilha que tem sido, nos últimos tempos, palco da realização de eventos, de encontros e momentos de reflexão e de partilha. O Fórum Nacional da Juventude vem acontecendo anos após anos e merecendo sempre a parceria do escritório conjunto do PNUD, Unicef e UNFPA. E durante a sua intervenção, o chefe deste grupo enalteceu todos os ganhos conseguidos com esta parceria e mostrou toda a abertura em continuar. A definição do programa para a juventude tem sido o foco das Nacionais Unidas, em particular nosso escritório, e visa empoderar os jovens e prepará-los para os novos desafios impostos pela pandemia e pelos impactos da guerra na Ucrânia. Gostaria de resaltar o programa UConnect Cabo Verde e UConnect África, um programa inovador, holístico, integrado, que aborda todos os aspectos de vida e um jovem e que vem sendo implementado desde 2018, em parceria com o Instituto do Desporte e da Juventude. A abertura oficial desta que é a terceira edição do Fórum Nacional da Juventude esteve a cargo do ministro adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto. Na sua comunicação, Carlos Monteiro destacou três pontos que considera serem de extrema importância. Aquilo que é os temas atuais no mundo, aquilo que é a abordagem que estamos a fazer nos principais temas da juventude no nosso continente, em África, e aqui eu vou chamar a atenção da importância dessa viragem e dessa atitude cada vez mais forte para o nosso continente, e depois falar daquilo que eu considero ser a base, a fundação do prefeito, do jovem, do presente e do futuro, que irá permitir aproveitar melhor as ferramentas que são colocadas à disposição e assim aproveitar melhor as oportunidades que temos no país, no continente e no mundo. Os trabalhos continuam e prolongam-se até o próximo sábado, dia 12 do corrente mês. E aí